Como dar nome ao meu negócio de consultoria de alimentos? Essa é a Maiara Vale responde e essa é a dúvida da Alexa. Olha, vocês me perguntam cada coisa, hein? Como dar o nome? Boa pergunta! Geralmente as pessoas ou dão um nome relacionado a alimentos ou algum processo que a gente realiza na própria consultoria ou elas usam o próprio sobrenome ou elas usam a sigla do nome. Por exemplo, meu nome é Maiara Vale, seria MV Consultoria de Alimentos, tá? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Questão do nome, gente, é uma questão de gosto. Eu não posso aqui te dar uma dica, eu não sei nem se tem uma forma específica para se dar o nome para a sua consultoria, tá? Então pense nessas sugestões que eu te dei aqui, ou seu sobrenome, a sigla do seu nome ou algo relacionado a alimentos, mas sempre lembrando de consultar aí no INPI se existe algum nome, alguma empresa que já tem o nome que você está pensando registrado, tá? Porque se algum dia, se você quiser registrar a sua marca e já tiver alguma outra empresa com esse mesmo nome registrada, você pode não conseguir fazer isso, tá? Então é importante consultar o INPI, né? INPI, que é o órgão que registra a marca, registra nomes, que é por lá que você vai saber, né? Se já tem alguém usando o mesmo nome que você deseja usar, tá? E aí você evita esse tipo de transtorno futuro. Eu sei que muitas vezes você não está pensando em registrar uma marca, o nome agora, mas pode ser que em algum momento você queira fazer isso. Então ter esse cuidado é importante, tá? Então pensa aí nessas sugestões que eu te dei, espero ter te ajudado. Realmente é uma pergunta difícil até para mim, para pensar num nome de consultoria também é difícil por aqui. Então pensa aí nas sugestões que eu te dei, espero realmente ter contribuído de alguma forma, tá? Bom, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui, e eu te espero no próximo Era Vale Responde. Até lá!